Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela, escrito nas estrelas, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Viviane e Ricardo estão conversando. Viviane diz, Ricardo, eu sei que a impressão que dá é que, eu nem sei o que dizer, eu só queria que você soubesse de uma coisa, que o meu amor por você é verdadeiro e muito grande. Ricardo, nervoso, diz, por favor, não começa, não vamos por aí, eu não vim falar sobre isso. E a Viviane diz, eu queria dizer que nada mudou, eu te amo, eu amo você, eu ia te contar, eu juro. E o Ricardo diz, você deveria ter me contado. Não tem desculpa, Vitória, eu sei lá como você se chama, você mentiu, você me enganou, você me fez idiota, você e o Gilmar. Você que eu amava tanto, qualquer pessoa podia me enganar, você não. Viviane diz, eu juro que eu ia te contar, eu não podia, eu tinha medo, você não sabe o que ia passar fome, você não sabe o que ia ter medo da própria sombra, eu só tinha o meu pai, ele se envolveu no roubo de uma joalheria, para cobrir uma dívida de jogo, a polícia bateu no barraco, atrás do meu pai me pegou com a joia na mão, achou que era culpada, entendeu? Ricardo diz, você mentiu desde o começo, você mentiu para o Daniel. Viviane diz, não, o Daniel não, ele me pegou escondida no carro, ele foi tão legal, foi o meu amigo, eu falei a verdade para ele, ele me entendeu, ele viu que eu não era uma bandida, que eu não faria mal a ninguém. Ele acreditou em mim, ele disse que ia me ajudar e que ia me proteger. Viviane chora, e o Ricardo diz, eu não consigo nem olhar para você. Eu não consigo te olhar, Viviane, assim que você se chama, como que eu vou saber? Se o seu nome é Viviane, e o seu pai nem se chama gentil, ele fugiu da polícia, você sabe, né? Viviane diz, eu vou implorar para ele se entregar. E a Viviane chora, Ricardo desconselha, com meses de atraso, né? Viviane diz, você não imagina o que eu senti quando eu vi o meu pai na sua sala. Eu já queria te contar tudo, foi logo depois do nosso primeiro beijo, eu ia te contar. Eu não aguentava mais essa mentira, mas bem na hora que eu ia te contar, meu pai aparece lá na sua sala, daquele jeito, com um nome falso. Eu não podia desmascarar o meu pai na sua frente, porque eu sabia, sabe? Aliás, eu achava que ele estava jurado de morte. Ricardo diz, você deveria confiar em mim, você tinha que ter confiado em mim, eu ia te compreender, ia te ajudar, entende? Eu sempre te protegi. E a Viviane, será? Será que se eu tivesse te contado, que eu usava nome falso, que eu era uma fugitiva da polícia, que o meu pai era um ladrão, você ia entender isso? O meu pavor, Ricardo, além de ver o meu pai morto, era ver isso que está acontecendo agora. É ver essa frieza no seu olhar. Parece que o amor que você sentia por mim acabou. O Gilmar sabe enganar, mentir, ele sabe ser cruel, ele é um monstro. Você viu do que ele é capaz. Eu morria de medo dele, eu tentei fugir, ele é impossível, eu tentei fugir, ele mexeu na rodoviária, eu tentei fugir, Gilmar. Ricardo diz, não adianta falar nada, não vai mudar nada. E a Viviane diz, não fala assim, você é a pessoa mais importante do mundo para mim. Eu juro, eu nunca quis nem um centavo. Você lembra que eu nunca queria dinheiro, eu nunca queria assinar o contrato, lembra? Você até estranhou, mas é que eu não queria te enganar, eu não queria o seu dinheiro. O Daniel foi legal comigo, ele viu que eu era incapaz de fazer mal para alguém, mas acabei fazendo, né? Eu acabei ferindo a pessoa que eu mais amo no mundo. Ricardo diz, nada justifica o seu silêncio. Viviane diz, Ricardo, quando eu acordei no hospital depois do acidente. Você não imagina o desespero que eu senti, sem ter ninguém na vida, não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. E quando o Gilmar me levou lá para a casa da Mariana, ele já tinha planejado tudo, mas eu não sabia. Ao menos lá eu tinha comida, onde dormi. E mesmo assim eu tentei fugir, mas ele me achou na rodoviária, você tem que acreditar em mim. Ricardo diz, o Gilmar está preso, seu pai desapareceu, fugiu, por isso está atrás dele. E o meu advogado está vendo o que pode fazer por você. Seus documentos verdadeiros vão ser tirados novamente. E ele vai conversar pessoalmente com você. Viviane chora muito. Ricardo diz, você está esperando um filho do Daniel. Um novo contrato vai ser feito, já que não vai mais haver casamento. Você vai continuar na minha casa com toda assistência até a criança nascer. E eu não vou desamparar você. Vão manter no contrato todas as cláusulas relacionadas a isso. Mas haverá umas mudanças, é claro. Viviane diz, eu não quero nada. Eu nunca quis. Ricardo, sério. Você se arriscou muito durante a fuga. E tem que cuidar da criança que está no seu ventre, porque é minha. Lembre disso. Ricardo sai. Viviane chora. Na prisão Gilmar furioso. Diz, me paga Viviane, você me paga. Enquanto isso, a Sofia e a Beatriz estão andando na rua. E a Sofia diz, que rapaz mais mal educado nos expulsar daquele jeito. E a Beatriz diz também, porque foi perguntar que desodorante ele usava, hein? E agora a festa já deve ter acabado, não é? Só perdemos o nosso tempo. E a Sofia de casamento sempre atrasa, filhoquinha. Vamos fazer uma entrada triunfal. Despejamos toda a verdade na frente de todos. E a Beatriz diz, se o Gilmar quiser se vingar da gente. E a Sofia diz, que é isso, filhoquinha? Vamos pegar o bandidão desprevenido. Na casa do Ricardo, Antônia, Mariana, Madame Gilda e Zé Nilda estão conversando. Antônia diz, eu vi o Daniel do lado da Viviane. Ele queria fazer alguma coisa contra o Gilmar. Ele queria proteger ela, mas não conseguiu. E nisso, Sofia e Beatriz entram fazendo o maior escândalo. E a Sofia diz, cadê a criadinha? Ela está de combinação com o Gilmar e estão querendo aplicar o golpe. Cadê todo mundo? E todos ficam olhando para Sofia e Beatriz. E a Madame Gilda e a Zé Nilda dão uma caroninha para Sofia e para Beatriz. E dizem que o Ricardo já sabe de tudo e que a culpa era do Gilmar. Na casa do Ricardo, Antônia e José estão conversando. E a Antônia diz, coitada da Viviane, eu gosto dela. Mas o doutor Ricardo não merecia sofrer assim. E o José diz, coitada da Magali, quando descobriu o que o Gilmar fez. Na casa da Magali, ligam e dizem que o Gilmar está preso. O Magali chora. Na casa da Dalva, Matheus chega e diz para a Leninha que o Gilmar, além de canalha, é bandido. Que está preso. Na casa da Judite, o Judite está falando com o Guilherme no telefone. E desliga e diz, ai, meus filhos, o papai não vai poder vir agora, que tem um probleminha em Petrópolis. Ele só vai vir à noite. O Tadeu diz, a Mariana vem junto. Judite diz, claro que sim. E o Tadeu diz, vocês são amigas agora? E a Judite diz, claro, somos adultas, civilizadas. Laura diz, e o papai vai poder namorar com a Mariana? Judite diz, a mamãe só quer que todos sejam felizes. E o Tadeu diz, quando que você volta a andar, mãe? E a Judite diz, eu não sei, mas a mamãe vai voltar a andar um dia. Judite manda as crianças brincarem no quarto. E assim que Tadeu e Laura saem do quarto, a Judite levanta e anda e dá risada. Judite está fingindo que não pode andar. Madame Gilda vai na casa do Vicente e conta tudo o que aconteceu. Vicente diz, eu imagino como o meu amigo deve estar sofrendo. Madame Gilda conta que foi tudo um plano do Gilmar, que o Gilmar está preso. E o Vicente diz, agora eu entendo aquela pontinha de tristeza no olhar da Viviane. E a Madame Gilda diz, ela queria contar para o Ricardo, ela ia contar. Mas depois que o Gilmar pegou o pai dela, coitada, ela ficou sem saída. Vicente agradece a Madame Gilda por ter ido contar tudo para ele. E Daniel acorda no colo da Francisca e fica revoltado. E diz, eu falei, Sete. Que eu não queria que vocês ficassem perto de mim. E o Sete diz, você que vem aqui. Até eu diz, você chegou aqui sozinho, Daniel. Porque você tentou proteger a Viviane e ficou muito fraco. Por isso você vem até aqui. Francisca diz, nós sempre vamos te proteger e te cuidar. E o Daniel diz que não quer, que é a única coisa que ele quer, ficar com a Viviane. Na casa do Ricardo, o Ricardo examina a Viviane e diz que ela está bem, que precisa de descansar. Ricardo é frio. Viviane, quando o Ricardo sai, chora e diz, eu não vou aguentar. Daniel surgiu do lado da Viviane e diz, eu estou aqui do seu lado. Não se preocupa, meu amor. Na casa da Judite, Mariana e Guilherme chegam. Judite está lá na cadeira de rodas da sala. Mariana se emociona ao ver a Judite. E a Judite agradece a Mariana e diz que quer que a Mariana seja feliz. Mariana se emociona, a Judite abraça a Mariana. Judite pede desculpas. Mariana perdoa a Judite. Na casa da Magali, Leninha devolve o anel que a Magali tinha dado para o noivado dela e do Gilmar. E a Magali chora e diz que no fundo ela sabia que o Gilmar não prestava, mas não imaginava que ele era um bandido. Magali sofre com a prisão do canalha do Gilmar. E a Berenice está conversando com o seu Manuel e fala a história da Viviane. E o seu Manuel diz a Viviane, filha do Jofre. Eu conheço eles da comunidade. Enquanto Antônia está cuidando da Viviane. Viviane diz para Antônia que se ela não estivesse grávida, ela já tinha ido embora. Mas como ela está grávida, tem um compromisso com o Ricardo, ela vai ficar ali. Viviane chora. E Antônia diz, o doutor Ricardo vai acabar te perdoando, eu sei. E a Viviane diz, eu juro, eu juro que eu amo o Ricardo, eu nunca quis enganar ele, eu nunca. E a fazer nada para magoar ele, Viviane sofre. Jofre liga para a Viviane, Viviane implora que ele se entregue. Jofre diz para a Viviane esquecer que ele existe, que ele não vai voltar para a cadeia de jeito nenhum. Jofre desliga o telefone e diz que prefere morrer do que ser preso. E na casa da Mundinha, Ezequiel e eu estão conversando com a Mundinha. E a Ezequiel diz que tem uma surpresa para a Mundinha, ele é seu pai de Ezequiel. O Xavier chega lá com flores para a Mundinha e a Mundinha fica encantada. No quarto da Viviane, Viviane diz Daniel, eu não queria que isso estivesse acontecendo. Agora nosso filho vai nascer no meio de briga, de desconfiança. Daniel surge do lado da Viviane e diz, eu juro que eu não vou deixar nada de mal acontecer a você e ao nosso filho. Eu te amo, eu te espero há tanto tempo, Valentina. Esse mundo que você vive é cheio de gente ruim, invejosa, que não sabe perdoar. O mundo que eu vivo agora é tão diferente. Viviane, se não fosse por causa do nosso filho, eu preferia morrer, eu não vou aguentar viver. Com o Ricardo achando que eu sou uma bandida, Daniel diz, esquece o Ricardo e fica comigo. Eu posso te fazer muito feliz. Agora dorme que eu vou te levar para um lugar lindo e dessa vez você não vai ter medo de mim. Daniel diz, essa vez eu te trago de volta, mas é a última vez que eu te trago de volta. Viviane dorme e o Daniel tira a Viviane da alma dela. Viviane diz, eu estava falando com você agora, o Daniel diz, eu sei. Eu estava do seu lado, eu estou toda hora do seu lado. Você sabe, né? E a Viviane diz que sim. No escritório do Ricardo, ele apaga a foto da Valentina do computador dele. Nisso, Antônia entrega uma encomenda que enxergou um da Espanha para ele. Antônia sai, Ricardo, abre aquela encomenda e é o diário da Valentina. Nisso, Vicente entra no escritório do Ricardo. Ricardo olha com raiva para o Vicente. E o Vicente, se eu te avisei que você não ia se livrar de mim assim tão cedo. Ricardo fica cada vez mais furioso. E esse foi o capítulo do dia. E o que você está achando da reta final da novela? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.